Bom galera, vocês estão ligados que o The Sims 5, o suposto próximo The Sims, meio que foi cancelado internamente, não tem nenhum anúncio oficial, mas é as informações que tinham. Esse jogo se chamava Project René, né? E os vazamentos aqui apontam algumas coisas decepcionantes, decepcionantes, mas totalmente esperadas, né? E o que é isso? O Insider Game fez uma reportagem falando sobre isso, dizendo que os vazamentos mostram mecânicas de jogos de celular decepcionantes. Será que a EA estava planejando lançar um novo The Sims cheio de micro-transação com a N celular? Hum, que surpresa, né? Mas tá aí. Nos últimos dias, novas imagens de uma versão de teste do projeto René, que é o The Sims 5, supostamente vazaram online, mostrando várias mudanças que deixaram comunicado a comunidade do The Sims decepcionadas. Primeira vista, parece que a EA mudou o estilo conceitual revelado há tantos meses e mudou para um design mais amigável para dispositivos móveis completo com tarefas grind e micro-transações. As imagens vazadas sugeriam o jogo online, revelando que seria uma versão de teste mais atualizada do projeto René, né? Essa que vazou. Essas imagens fizeram com que os fãs atacassem os desenvolvedores por criarem o que parece ser um jogo de celular típico e bastante genérico. Que coisa, hein, gente? Tipo assim, eu acho que assim, você não tem que atacar os desenvolvedores, né, gente? Você quer reclamar, brigar com alguém, cobrar alguém, você tem que cobrar a empresa que é dona. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Nenhum, nenhum desenvolvedor, o cara que faz o jogo, tá, quer que o seu jogo seja um caça-níquel. Não quer, galera. Eles são obrigados pela empresa dona a fazer isso, certo? Porque esse tipo de coisa simplesmente deixa o seu jogo pior. Nenhum desenvolvedor quer que o seu jogo seja pior. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido. Então, a culpa por esse tipo de coisa ser feita em jogos é a da empresa que é dona. Que quer ganhar dinheiro não importa o quê. E aí? É a EA, né, rapaziada? Pois é.